E aí pessoal, bora lá pra mais um vídeo? Nesse vídeo aqui, ó, estamos tirando o gado aqui desse pasto aqui, onde tem essa marcega bruta aqui, que é onde a onça pegou o bezerro aí, ó, da última vez. Vocês viram o bezerro, tava bem fresquinho, da hora, a onça tinha matado há pouco tempo, o carro não tava fresquinho. A gente vai tocar o gado aqui, ó, vamos levar lá pro currar, vamos fazer uma apartação e vacinar o gado também, ó. A gente já rodou o pasto aqui no fundo, tô no fundo do pasto aqui, e tocamos a maioria. Agora vamos seguindo eles aí, pra poder chegar lá na saída, rodar eles, pra depois tirar tudo e levar pro currar pra começar a vacinar. Então, bora lá, bora lá, acompanha aí. Tu gosta? Casão esporada, hein? Casinha bonitinha, ó. Aí, pessoal, o gado tá todo reunido, agora ele vai romper ele na frente pra abrir o cocheio, que a gente vai rodando elas aqui, sem poder tocar. Uou! Uou! Bora, menina! Uou! Bora, menina! Uou! Oh! Hára? Hára? Oh! Hára, vinhinho! Oh! Hára! Hehehe! Uou! 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 Olha, ó. Seu Vilto Souza, o dono da terra aqui, ó. Com 38 anos ainda tá no pique aí. Em cima da mulona. Quando o senhor veio pra cá, seu Vilto? O senhor tava falando que aqui só tinha dois cômodos na casa? Um era o senhor que dormia, o outro era as onças? Era as onças. Era. Tô por bem, amor. A onça não conta ninguém, não. Come nada, ô. Ela até gosta da gente, faz amor assim, tá? Hára! Chega assim, a gente passando uma Testa dela, eu posso. Dá um abraço. É. Testa dela. Fácil. Testa da minha casa, por favor, Testa da minha casa, Fácil. Fácil. Queira. E assim ficou pronto. E aí pessoal, separando os boi aqui, para não dar briga. Boi, boi. Boi. Falta boi. E aí. Não dá briga não. São mais de boa. São mais relax. E aí. Seu cara, pega lá Obrigado Seu cara Vai, pega lá Vai, pega lá Ai, psss Ai, psss Ai, psss Ai, psss Ai, psss Aí, você pôs Olha esse aqui, olha Baixa, baixa, dois machos e uma feira aí Olha esse pequenininho aqui, eu só não consigo Com o marco Vá, com o marco Vá, com o marco Vá 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 Vamos lá, vamos lá. Oi, 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 oi. Pega, bote, pega. Briga, menino. Crenqueiros. Fecha lá, poteiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Solta o cavalo. Solta o cavalo. Vem, vem, vem. Olha o cavalo, não entra. Não sei não, olha aí. Não, afinal, ela não tem. Não, ela não sabe jogar. Vai jogar aquela vaca aqui fora. Vai jogar aquela vaca aqui fora. Vai jogar aquela vaca aqui fora. Vai começar a machucar lá, ó. Ela tá caindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que vaca doida. Não, só começar a machucar a lima, a gente furou não. Nossa, ela levantou o cavalo, ó. Ó, Lau, tá saindo pouco disso aí. Vai pegar a porta de sua neula, viu? É, não é o meu, ó. E aí é picado, né? É. Aqui é picado. Aí depois que ela vai... A vaca tá quase quebrando a perna aqui. Rapaz, é uma vaca fazendo aquela gada do lado, a outra do outro. Pera aí, pera aí, pera aí, essa vaca vai quebrar mesmo Puxa o cerdão do rato da vaca pra sair pra lá Vai, vai, puxa Não, pera aí, pera aí Puxa Abra, abra Fecha Abra aqui Abra aqui e a papai pessoal se eles viram a vaca bruto só acho que ela tem as pontinhas os toquinhos afiada cavalinho tá aqui ó cavalinho do elizeu só acho que ele já também vaza para cima da aí pessoal a gente terminou aqui de vacinar o gado é refazer os carimbos aqui que tava borrado e agora vamos soltar o gado e a brabuna tá aí no meio da nada tá de olho e aí eu vi para cima do céu pegou na orelha deitou e ela vem aqui e ela sabe rapaz o homem é brabo e já vai contar com ela ali né e 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 a minha casa foi 63 e aí e aí e aí e aí e aí a minha nada contada agora e agora é de soltar O solzão já está se pôndo aqui mais. O solzão está bonito. O pessoal aí para fora tudo. O ponteiro da frente fria aqui, 6 graus. Não sei quantos graus o barco quiser. É. E a gente aqui. O solzão danado. Pueira. Agora voltou a pureira ou não. É mesmo. Que garganta seca. Parece a língua do papagaio aqui. Seca aqui e sol. Seca que ave maria. Esse corredorzinho que é bonito que só vem de passamento. Vou falar que é bem fresquinho. Com as arvorezinhas muito mais. Pézinho de cajá assim. Estão chegando já aqui no parque. Vamos lá. Olha que ele abre o colchete lá. Dá um tempero para as bichinhas de um lado. com as bichinhas de um lado. Vamos lá. 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 Para beber um lado. Que a gente tampou aqui. Aqui é o bebedouro. São corredorzinho para lá. E aqui é o colchete de saída do pasto. Quando a gente não fecha. A gente quer tirar eles por aqui. Eles entram tudo para cá. E para evitar isso. A gente fechou ele. Para ele sair melhor. E agora. Vamos abrindo para os bichos lá do bebé água. Passado o dia todo. A gente mexendo com eles. Tudo com sejo. Solzão. Bruto aí. Aí. Pessoal terminando de mexer com gado. Dá uma água aqui para os animais. Tudo bebendo. Mesmo na flechinha. Vamos lá. Vem para cá. Pessoal aqui também. Não. Tem espaço para tamburete não. O flechinha está bebendo. A flechinha caiu embora. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Já deixa o like aí. Aqueles imprevistos aí. Boi brigando. É vaca pegando cavalo. É vaca quase passando por cima do seu vírus. Mas aí não tem como filmar. Nossa. Hoje foi danado viu. Mas. Graças a Deus no final. Deu tudo certo. Então. Se gostaram do vídeo. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Não esquece de passar lá no canal dos meninos também. E dos nossos Instagrams. Valeu. Tamo junto. E de novo. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.